Olá, gente! Boa tarde! Já tá quase de noite. Eu vou mostrar pra vocês esse remédio aqui que ele é muito bom para o vinagre, a dor de barriga. Uma colher de vinagre. Colher de vinagre. E esse limão. Limão. Aí bota misturado. Todo dinheiro de um limão. Aí bate, bem batidinho. Misturar bem. Aí a gente vai e bebe. Essa dor de barriga que tá dando agora, se tinha com diarreia, passa. Checa o diarreia. Passa. E você vai ficar boa. O remédio é esse daqui. Não precisa outro. Só esse mesmo que deixa a gente ficar bom. Aí você fica curado. Bebe umas três vezes. Tá bom já de beber. A gente vai e bebe assim. Não é ruim. Só azedinho. O gosto do vinagre ninguém sente. O limão corta o efeito do vinagre. Então, você não vai mexer com seu dinheiro. Você vai fazer economização. E o remédio é isso. Muito bom. Eu espero que você avise para as pessoas, porque essa doença é geral em todo canto. Espero que você fique comentando para as outras pessoas. Eu espero que vocês não ficarem bons com esse remédio, porque a gente necessita da ajuda de vocês. E obrigado. E uma boa noite. Até amanhã, a próxima vez que a gente vai fazer. E veja, nós vamos lá. E vamos lá.